Pois é pessoal, saindo aqui da garagem, eu vou jogar no canal isso aqui, então é o meu amigo meu aqui, o Rubimar, Rubamar, como é Rubimar, Rubamar, o homem que passou com o coletivo lá que vocês viram, rapaz tá calor hein, é doido, e aquele povo lá, tá a mesma nojeira ainda, aquela gaza, tá a mesma bosta mesmo, lá não muda não, Ah, bicho, pelo amor de Deus, só piora, aquele dia do cara gritando comigo, não aguentei não velho, vai gritar com a sua mãe, comigo não, e aquela gaza gritando com uma pessoa, o Rogério tá aí ainda? Tá, o Rogério tá de foda mesmo, Ah, achei que ele ia sair com aquele nervoso dele, aquele apavoramento todo dele, só é barulho, só barulho né, tem um monte de tempo aí, acho que tem mais de 5 anos, Ah, a Ori Prata, a Ori Prata, a Onesul e a Águia Branca, tava precisando do motorista temporário, é né, eles tão loucos atrás, ah, só que pra mim ir lá pro, pra, pro Espírito Santo, ou ir pro sul não dá, cara, Ih, oi, oi, a FII atrapalha demais, a gente sai daqui, cara, a Ori Prata, que era o canal, se eu morasse em Dourados, bicho, tava precisando ir em Dourados, Olha, tu mora aqui de aluguel, casa própria, não, eu só tomo, eu tomo conta da casa, e eu não pago, né, Ah, aí tem uma vantagem, é, Se morasse de aluguel, era na toa, né? Então? Se morasse de aluguel, ia sair de um aluguel, aí ia pagar outro Então, porque, eu não fui pra mulher, a gente tá fixo aqui, agora sai, minha mulher que tá trabalhando, eu peguei meu pagamento do YouTube, Deu dois mil e pouco, mas desde quando eu comecei a fazer ozinho, né, quando eu, então, desde aquela época, O meu canal ainda é pequeno, deu sete mil agora, deu sete mil ontem, Aí tá crescendo uns pouquinho, Ora, devagar, sai igual coisa, de grão em grão, quer que a linha enche o papo, não? É, ué, mas é. Aquele cara lá também, lá do, conhece lá o canal do, do Indus Nunes, ele começou com um pouquinho a gente também, No começo não tava dando certo, aí, três dias, aí passou um monte de tempo de novo, aí rodar de novo. É. Só que assim, meu canal eu posto vídeo todo dia, todo dia eu tô postando alguma coisa. Todo dia. Só que assim, dá trabalho, porque a gente chega em casa, às vezes as pessoas, Eu vou gravar isso aqui, vocês vão escutar aqui, espere aí, como é que é o tubo de som. É, cuidar de criança, fazer almoço. Caramba, agora meu terceiro filho nasceu, rapaz, é um corre da bexiga, cara. É um corre daqueles. Você já votou já ou não? Não, eu não voto não, só justifico. Ah, é, seu título? Seu título não é daqui não. Seu título é lá de Alagoas, né? É, do Piauí. Piauí, né? Eu votei no Bolsonaro, vamos ver o que que vai dar. Pra votar, vai dar, vai dar, vai dar só pra presidente, agora pra outros outros, não dá, não. Até não fui, não. Pelo menos no comentário que eu vi na TV, né? O que? Pra presidente, dá, vai votar, não dá pra votar, não tem outro candidato. Ah, é? O presidente dá? Não sabia disso, não. Também não sabia, não, nem sabia, claro que eu vim votando na TV. Ah, mas se você fosse votar, vai votar todo mundo logo, né? Uhum. Não, nem votar mesmo. Eu acho errado é isso aqui, cara, sujeira. Ih, eu também acho, hein? Vou colocar esses políticos pra vir limpar aí a rua. Os políticos e os que saem jogando. Não é não? Não é, ué. Você pode chamar de madrugada, né? Uhum. Você mora lá no... Lá no Rio, né? Deixa eu ver lá, sei lá. Eu moro lá na Finlândia. É, Finlândia que eu passei lá, ali no terreiro. Ó. E o Marcelo? O Marcelo lá tá lá, né? Só pra IP direto. Pra você ficar indo pra Gala, pra IP, pra Gala, lá. Ah, na IP é bem melhor. Pode ficar mais fixo mesmo, só pra IP. Hum. Pode ir pra IP só de vez em quando, sabe o que eu... Aquele carro da damantina tá ficando direto ali? Ele começou... Chegou agora essa semana, agora. Aí agora tá ficando direto. Parece que tá fazendo linha... Pra prudente, né? Pra prudente, parece. Hum. Antes que ele tava fazendo era um... De marcozão, um branco. Que era o oito mil e quinhentos. Ah, tá. Aí começou a dar problema, minha vez... Tinha que deixar também de reserva pra IP ou não pra Gala. Pra não ficar os homens dando problema. Aí começou a dar problema no câmbio dele. Vixe. É aquele que ninguém queria pegar naquela época, né? Pra buscar, né? Eu acho que é. Aquele que ia buscar lá era da Guanabara. É um câmbio... Um câmbiozinho é miúdinho. Durante o sabor de enganar a máquina. Acho que só eu que dei conta. Eu e o Míndio que trabalhou com aquele carro. Mas, às vezes, pôndo tudo fora, né? Uhum. Eu lembro do... Aquele doidão que tá lá ainda? Ah, o que anda meio arrastando o pé lá? Ah, o grandão lá? Como é que chama? Ah, eu esqueci o nome dele. Pô... Ah, o meio doidão lá. Ele meio ignoratão. Ah, o... O Taca Pedra. É, um bem altão assim, bem forte assim. É, o Taca Pedra mesmo. Não, ele saiu. Bota ele pra fora. Ah, eu falei. Se mandaram eu sem caçar muita treta. Imagina ele. Que ele caçava, briga com todo mundo. É. Não, ele já saiu. Ah. Aí os caras querem arrumar só um pezinho pra lhe arrogar pra fora. Ah, bicho, é foda. Fletamento é ruim por causa disso, cara. Bicho, é igual a fibra também. A fibra é mais ou menos desse jeito também. E, ó. Um dia lá, deu um rolo na fibra lá. E eu sou meio sem paciência. Sem começar a mim... O que que aconteceu? Os caras queriam que eu ajeitasse lá deles e o meu não. Porque tinha o negócio de ficar invertendo linha. Tipo assim, você começar a linha num ponto no mês. Aí no outro mês você virava e começava do outro lado. Aí tinha uns caras de folga, né? Bem ali do lado. Antes que eu ia pegar a pista pra mim pegar. Aí os caras estavam de folga. Tinha os caras lá que... Os últimos... Bem do lado. Depois pegava a rota na mão. Rapaz, eu passei pra deixar esses caras, bicho. Que ia dar a volta no estado inteiro pra eles sair de novo. Eu falei, não. Aí... Aí tá, eu deixei. Ô, negão. Pô, mano. A rota tá invertida, não sei o que, mano. Aí eu falei, não. O que é que tem pra deixar os caras aqui, rapaz? Vou dar a volta no estado inteiro pra deixar os caras aqui. Ei, rapaz. Não, você tem que seguir a rota. Eu falei, não. É pra seguir a rota? É pra seguir a rota. Eu falei, então, beleza. Aí no outro dia tinha um cara lá... Lá longe pra caramba. Que tava de folga. Eu fiz questão de passar no pão dele. Os caras, ô, negão. Fulano tá de... Tá... Não veio hoje, não. Tá de folga. Eu falei, mas você não foi pra mim seguir a rota ontem? Pior. Se quiser que tá, beleza. Beleza. Beleza? Aí eu falei, ué, mas não é pra seguir a rota, cara? Não, não sei o que. Aí eu falei assim... O que foi? Opa, a gente tá chegando a moto aí. Valeu, obrigado. Aí eu falei assim, ué. Aí ligaram lá pro meu chefe. Mandaram seguir a rota. Tô seguindo. Acabou? Falou. Falou, valeu. Esse aí é um parceiro meu, gente. Que eu trabalhava lá na Guimatur na época. Vocês tão ouvindo aí como é que é esse motorista? É isso aí, ó. Chega na minha casinha aqui, hein. Chega na minha casinha aqui, ó. Olha meu moleque correndo lá, pessoal Ei, Samuel Esse menino dá trabalho demais Pois é, deixa eu manobrar o bicho aqui Rapaz, para frente de casa não, pessoal Tem carpice aqui Tá chovendo É isso aí, negada Cheguei em casa Graças a Deus